E Alan dos Santos está possesso e xingando muito nas suas temporárias redes sociais. Nós avisamos aqui pra você ontem que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Xandão, Alexandre de Moraes, determinou a derrubada de canais bolsonaristas da rede Telegram, a paixão dos bolsominions, e foi revelado através de vazamentos e até pela reação do próprio Alan dos Panos, dentesdecavalo.com, que uma dessas contas derrubadas era, sim, a dele. Isso porque, na determinação do ministro Alexandre de Moraes, não foi divulgado, até nem trouxe pra vocês aqui, porque não tinha informação. Na verdade, havia informação de que não seria divulgado. Alan dos Panos reagiu, disse que vai criar outra conta, é claro, se apoiando em cima das conivências do Telegram, né? E até mandou um áudio no seu grupo, você verá aqui no nosso canal, o áudio do Alan dos Panos, mandando o ministro Alexandre de Moraes fazer uma coisa aí que a gente não pode mostrar pra menores. Inclusive, recomendo que você retire aí as crianças da sala, que nós vamos mostrar pra você aqui a publicação do Alan dos Santos. Agora, se você tá chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles e aqui todos os dias a gente combate essa onda de culto e ignorância que chegou até a presidência da República com esses milicianos foragidos desafiando a justiça. Senta o dedo lá, comenta, compartilha nas suas redes, porque tudo isso ajuda na derrubada, na nossa reta final de derrubada destes canalhas. Agora eu vou trazer pra você a matéria do DCM e o áudio. Fica aí pra você escutar o... Do dente de cavalo. O blogueiro Alan dos Panos soltou um áudio em seu canal no Telegram, relinchou pra caramba, fazendo a única coisa que sabe fazer, atacar o ministro Chandão. Eles fazem isso, gente, porque sabe que rende, né? Quanto mais eles bancam o louco, tacam o louco lá, mais atrai louco. O magistrado do Supremo Tribunal Federal ordenou ontem que o Telegram apagasse o perfil do bolsonarista Alan dos Panos. Aspas para o dentes de cavalo. Alexandre de Moraes, se você derrubar esse canal, eu crio outro, crio outro, crio outro. Enfia o dedo no C aí e rasga. Não vou apagar a porra nenhuma, né? Ele escreveu no seu Telegram. Moraes determinou que esses perfis bolsonaristas fossem suspensos do Telegram e incluiu, como eu disse a você, o do Alan dos Panos. E se o Telegram não responder, não atender, será multado em 100 mil reais por dia de desobediência, além de 48 horas de suspensão, tempo mínimo de 48 horas de bloqueio total do aplicativo no Brasil. E aí vamos ouvir aqui o áudio do Alan dos Panos, finalmente. Alexandre de Moraes, se você mandar derrubar esse canal, eu crio outro, eu crio outro, eu crio outro, eu crio outro. Enfia o dedo no cu e rasga, mas eu não vou apagar porra nenhuma. Não é você que vai apagar, não, meu chapa. Quem vai apagar é o Telegram. Quer dizer, ou vai sumir da raça dos mapas dos aplicativos brasileiros. Ouça novamente. Alexandre de Moraes, se você mandar derrubar esse canal, eu crio outro, eu crio outro, eu crio outro, eu crio outro. Enfia o dedo no cu e rasga, mas eu não vou apagar porra nenhuma. Agora é inquietante o grau da certeza da impunidade que chegamos ao Brasil, no Brasil, tendo um simples cara aí que não é uma autoridade. A gente discutia a não prisão de grandes personalidades que foram privilegiadas, agora um simples Zé Mané, que tinha aí um blogzinho de internet, blindado pelo presidente da república, foragido nos Estados Unidos, a deportação não prossegue porque o Bolsonaro demite, troca, substitui delegados da Polícia Federal até atingir seu objetivo. O último, agora esses dois dias, foi substituído novamente, e novamente, e novamente. Isso sim o Bolsonaro faz. Talvez venha daí a certeza do Alunos Panos, que pode criar novamente, novamente, a certeza de que o Bolsonaro irá o proteger, e proteger, e proteger. Curioso você parar pra pensar também porque que o Bolsonaro deixou todos os outros bolsominhos se estreparem. Sara Girominhos, Oswaldo Eustáquio, mais o Alunos Panos, até o Daniel Silveira, mais o Alunos Panos, o Bolsonaro fez questão de mandar pros estates, demitiu delegada, o Alunos Panos deve ter... Olha, a hora que a gente pôr a mão nesse cara, que ele começar a ver a terra plana nascer quadrada, o sol da terra plana nascer quadrada através das grades da prisão, pode ser que esse passarinho fale alguma coisa, hein? Pode ser que a gente descubra todo o esquema do gabinete do ódio, do disparo de fake news, e talvez saiba-se lá mais o quê. Bem, se você gosta desse trabalho, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo lá, comenta, fica em casa, casa é sua. A gente volta mais tarde, um abraço, fui!